Luciana, você ainda há pouco, quando estávamos conversando, você falou sobre fazer um trabalho em conjunto com a AMA, São Lourenço, o pessoal do Rio Barigui. Muito interessante essa sua proposta, não é? Eu sei, inclusive, que já aconteceram algumas reuniões do próprio pessoal da AMA, São Lourenço, na bacia do Passaúna. Já aconteceram algumas duas ou três reuniões, mas eu acho que nós precisamos levar mais avante essa ideia. Talvez criar uma associação de defesa das bacias hidrográficas de Curitiba. Nós poderíamos fazer com todas as bacias hidrográficas de Curitiba, e daí eu acho que ficaria mais fácil a mobilização, e as ideias seriam aproveitadas, não em cada bacia isoladamente, mas todas, um ajudou a outra, talvez fosse uma bela maneira. A bacia do Passaúna, o que eu vejo, assim, de peculiaridade dela, é porque como ela envolve vários municípios, é necessária uma ação mais abrangente, talvez, mas, por outro lado, na hora da mobilização, nós podemos ter muitas pessoas, muitas entidades interessadas em preservar o Passaúna. Já foi feito, por acaso, algum estudo estratégico de desenvolvimento da bacia, estudo de impacto ambiental, corredores ecológicos, algo parecido? Eu acredito que sim, mas eu ainda não tenho tanto conhecimento, né? Mas deve existir. Você já chegou aí no IAP, na Secretaria do Meio Ambiente? Não, ainda não foi. É importante, né? Porque, talvez, a partir de uma visita dessas, a gente possa materializar, ainda mais com seu entusiasmo, algo mais abrangente. Você vê a questão da ecologia. Às vezes eu vou lá para o Barigui e fico incomodado de ver que o desrespeito do pessoal pelos pássaros, pelo ambiente lá, do ponto de vista ecológico, né? Quer dizer, apesar de haver áreas de prática de esporte e tudo, o pessoal acaba invadindo essas áreas onde a gente tem períodos em que os pássaros fazem seus ninhos, se reproduzem, né? Então, eu me lembro, uns anos atrás, até, conversando com um amigo, o Waldir Pan, ele me mostrou, na época, isso faz já mais de 10 anos, os corredores, o projeto dos corredores ecológicos do Paraná, tudo isso. Nós temos que retomar essas ideias com vigor, né, Luciana? Eu vejo isso em relação ao Passaúna, que os animais, para eles transportarem, os que estão do lado de Campo Largo, no início da represa, para eles conseguirem atravessar para a margem da represa, da mesma margem, só que depois da ponte, eles não têm como passar para o outro lado, então eles estão mais ou menos ilhados. Então, existem umas poucas propriedades ali que têm alguma região de mata e eles não têm como se misturar com outros animais. Os pássaros, sim, mas no caso existem ali gambás, existem tatus, lagartos, outros corredores e tal, e eles, para conseguirem passar para o outro lado, eles têm que atravessar uma rua de asfalto ali e, por outro lado, nos fundos já existem bairros desenvolvidos, então eles estão com uma faixa de 30 metros ali, perto da represa, e por um 100 de comprimento, e não podem sair dali. Quer dizer, teria uma dificuldade muito grande de ultrapassar, então eles estão há vários anos ilhados ali. E as matas ciliares ali, existem? Existem, boa parte existem. Acredito que possa ser melhorado, mas, de um modo geral, eles têm... Quer dizer, nós temos um corredor ecológico ao longo das margens, mas nós não temos comunicação entre as margens que antigamente era... É que o ponto de desenvolvimento, o que era antes uma ruazinha de terra, agora é uma rua de asfalto. Então, se algum animal for tentar atravessar por ali, a possibilidade de ser atropelado é grande e ainda eles não podem penetrar mais longe da represa porque cresceram bairros a partir dos 30, dos 100 metros, então eles não têm extensão para ir. Então, eles estão meio ligados ali. Eu prefiro, nessa parte, eu conheço mais, que é a parte da represa que fica mais ou menos na divisa entre Curitiba e Campo Largo, ali no final da rua Eduardo Esprado, ali no início da Mato Grosso. Qual o perímetro desse lago, hein? Quantos quilômetros tem? Ou pelo menos, qual o tamanho dele? É largura maior e comprimento maior? Ele é muito maior que o Barigui, por exemplo. Vamos dizer, deve dar uns 10, 15 barigui, estou chutando. Ele vai de Curitiba a Campo Largo? Curitiba a Campo Largo e até Alcário. A barragem que está ali é Alcário. É importante, ela não é pequena, né? Não, é bastante grande, é bem fina de Curitiba. Você tem visto lá equipes do IAP, da Secretaria do Meio Ambiente, de estudos? Ai, mas é que é tão grande até para se ver, é difícil, tudo bem, não estou sempre lá, né? Mas não tem notícia de trabalhos, assim, abrangentes ali na região? Eu já li artigos, às vezes a gente procurando na internet, a gente encontra alguma coisa, eu já vi, inclusive, um estudo da Universidade Federal do Paraná, se não me engano, sobre a questão paisagística ali, achei muito interessante o estudo, agora não me recordo o nome dos professores que fizeram o trabalho. Já vi um estudo a respeito também, se não me engano, também era da Universidade Federal, que era com relação ao potencial turístico, como turismo regional ali da Rua Mato Grosso. Existem alguns trabalhos nesse sentido que eu tenho conhecimento, devem existir muito mais.